Esta catequese é particularmente dirigida a todos aqueles e aquelas que se comprometem, se empenham em instituições da Igreja, ou mesmo que não sejam da Igreja, no serviço dos irmãos. E são muitos, quer dizer, quando nós pensamos nas nossas obras sociais, nas conferências de São Vicente de Paulo, noutras instituições de caridade organizada, sabemos que são muitos. Nesta catequese vamos meditar exatamente sobre o sentido cristão desta dedicação aos irmãos. Hoje é costume arrumar todas essas expressões sob o título da solidariedade, e é verdade. Mas a solidariedade pode ser uma simples virtude humana. O homem, naturalmente, é capaz de ser solidário. Se vencer os egoísmos primários que tantas vezes atingem o seu coração, ele é capaz de dar as mãos para o bem da comunidade, sobretudo daqueles que mais precisam. Mas a caridade cristã é um bocadinho mais bela do que a simples solidariedade, porque é a participação no próprio amor com que Cristo ama os irmãos. Dou-vos um mandamento novo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E este amar os irmãos com o amor com que o Senhor os ama, tem um efeito maravilhoso que é que eles, ao sentirem-se amados pelos irmãos, eles sentem o amor de Deus. Talvez não saibam, mas eles sentem o amor de Deus. E essa é a caridade cristã. E é por isso que o amor cristão é uma expressão da própria fé. O cristão ama acreditando, mas acredita amando. E esse, quando o amor é a expressão da própria fé, esta solidariedade torna-se uma expressão normal, eu diria inevitável, da nossa fé e faz crescer a fé. Na caridade está, muitas vezes, a alegria, a verdadeira alegria do crente, a luz que o ilumina e a força que o ajuda a vencer as dificuldades. Não é, repito, uma simples solidariedade. Não é a dedicação a uma causa social anónima. É a comoção pelo amor dos irmãos. É reconhecer o nosso próximo. Lembremos-nos daquela parábola tão bonita do bom samaritano, em que eles perguntam a Jesus e quem é o meu próximo. E o Senhor contou-lhes a história. Aqueles três, um sacerdote, um levita, também passaram pelo homem que estava ferido na estrada. Passaram, são capazes de ser feito um comentário e passaram à frente. Só aquele homem, aquele samaritano, se comoveu. Olhou para aquele homem, viu o que é que se passava com ele. Deve ter cruzado os seus olhos com o seu olhar. O outro deve-lhe ter estendido a mão. E ele passou a olhar para aquele homem de uma maneira diferente, porque ele comoveu-lhe o coração. O Papa XXVI afirmou recentemente que a caridade é um coração que vê. É tão diferente ver os problemas dos nossos irmãos com os critérios da análise e vê-los assim com o coração, deixando-se cativar. Então, a partir desse momento, aquele homem é para mim um irmão e eu, amando-o, professo a minha própria fé. Porque sinto e precinto que a fé é também a generosidade do amor. Convido para esta catequese todos, porque isto é uma dimensão que deve atingir todo o cristão. Mas gostaria muito de me dirigir de uma maneira particular àqueles e àquelas que no dia a dia da nossa vida, diz Susana, se dedicam generosamente ao serviço dos seus irmãos, das pessoas de idade que são sozinhas e doentes, de todos os que precisam. E é tão importante que todos nós aprendamos a não fazer deles um caso, mas a deixarmos, a vê-los com o coração e a deixar a fazer com que eles sejam o nosso próximo. Legenda Adriana Zanotto